No Vale do Jequitinhonha, o motorista que dirigia um caminhão foi preso durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal na BR-251. Armas, munições, pasta base de cocaína e maconha foram apreendidos. O Fantoni Pesso tá chegando. É, eu vi na foto ali, é muita coisa, hein, Fantoni? É, Nicolás, é mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Essa semana já tivemos apreensão de 153 barras de maconha aqui em Teoflotone, no Vale do Mucuri. E agora, toda essa droga aí, avaliada em 6 milhões de reais no Comets. Essa droga estava dentro de um veículo, que foi parado para uma fiscalização. E aí, no primeiro momento, os PRFs encontraram 8 comprimidos de anfetamina, conhecido como rebite. E aí, eu perguntava ao motorista, mas peraí, mas isso aqui é droga. E aí, procura aqui, procura ali, e eles ainda acharam ainda mais 7 caixas dessa mesma droga. E aí, você já viu, aí vai aumentando a curiosidade progressiva e rapidamente dos policiais em relação ao veículo. E no final das contas, o que eles encontraram? 126 quilos de uma substância semelhante à maconha, mais 42 embalagens de pasta à base de cocaína, substâncias semelhantes à pasta à base de cocaína. Ainda duas pistolas de fabricação israelense, 50 munições, 6 carregadores, tudo isso avaliado em 6 milhões de reais. O detalhe é que esse veículo tem placas de divisa alegre, na divisa de Minas com Bahia, e o motorista disse que iria levar toda essa mercadoria, evidentemente maquiada pela carga do veículo, para a cidade de Vitória da Conquista. Então, é o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E o cidadão foi levado para a Delegacia Itaia Albeiras, que é a mais próxima, mas é a Polícia Rodoviária Federal que faz um trabalho constante na BR-251, porque além de ser rota do tráfico, além de ser rota de... É também um ambiente para ações de furto, roubo de carga. Então, a Polícia Rodoviária Federal está incisiva nessa fiscalização, né, Comédio? É, muita coisa, né, Fantônia? É, o pessoal, aí eu vou passar ali... Passa não, o pessoal está parando mesmo, está parando mesmo. Parabéns à turma aí, pelo brilhante trabalho na 251, né?